Benditos que têm saúde e que buscam encontrar a sua paz todos os dias. Benditos que possuem um lar, por mais humilde que seja. Muitos não possuem este abrigo e andam perdidos em todo lugar. Benditos os que têm um prato de comida, quando tantos não têm o que comer e o que oferecer para satisfazer a fome. Benditos que têm amigos, pois possuem alguém em quem confiar, companhia e um ombro para chorar nas horas mais difíceis. Benditos sejam.